Temer que o meu amor ainda é seu Eso! E aqui estamos, senhores e senhores Tengo em minas mãos o disco O disco que estão apresentando os chicos Espectacular realmente E vamos a disfrutar e vamos a escutá-los Fito no piano, Paulinho no guitarra Así que quando querem, chicos Bajame um pouquinho a minha guitarra E o que provamos é porque não está Quando na vida te perdes E te despiertas ao revés Quando começa a oscurecer Por a mañana Vos tens que sobrevivir Afuera a la calle abres visti Menos a caminar, amor Sei que não necessitas Descubrir o novo sol Nacendo uma vez mais Vida pura, vamos a brilhar E se o inferno te quemou Te fuiste de mambo, te arrasou E se a noite se chover Toda a tua emoção Eu sempre estaré aqui Sempre a tua lado Até morir Eu sou teu irmão do amor Irmãos do coração É agora, é agora, é allá A as luzes Vamos já a cantar Vamos já a cantar Vamos já a cantar E já Prirá, lá, 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 lá Se da montanha te caes E se a tua estrella não a ves Assim sua mirada já não irá Já não estes E perde toda a razão A luz no ar, o ar, o ar, o calor Todo flores em tecno e color Siembra a terra e não lora em mar Siembra a devasión La, 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 la É sim, 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 sim Uuh, uh, 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 uh Otra, outra frito, outra A ver, esta vez hermano, no? É a primeira que fizemos Apenas chegou Paulino a casa No deixei nem sacarse da mochila Venía a escuchar isto Prum, e o outro dia Estaba na letra, os anos tinha a ideia viu algo aí da hermandade e tudo isso, que é sagrado, é uma ideia sagrada, né, a hermandade, e muito hermosa. Apenas chegou Paulinho na casa, não deixei nem sacasse a mochila, venia a escutar isto. Pô, aí, che. Que passou técnicamente? Tenho que aplastar a alguém? Che, parado. Alguém tem que aplastar? Aí, meu monitor está bem, a guitarra. Falta no outro. Aí está. Aí tocaste algo aí, pum. Era Belém Franchese, chico, perdão. Não, che. A queremos a Belém. Vale. Si, todos. Garota, muchacha. Teníamos esta historia entre el samba y el tango, no? Que son tan parecidos, no? Porque tienen drama. Todos son ritmos bailables, son muy diferentes. Y melódicamente y armónicamente se tienen muchas cosas en común. Y lo veníamos charlando, muchacha. Teníamos esta historia entre el samba y el tango, no? Que son tan parecidos, no? Porque tienen drama. Caetano, no? En el arranque fin estampa. Eh... Y hicimos esta canción, que es de una orquesta de tango. Que pasa por Brasil y se enamora de una danzarina de cabaret, no? A ver. Que es muy linda. Garota, muchacha. La intro? Si. Dale. Se ve que él está feliz por todo lo que logró. Detrás de ese rostro tan duro, ese hombre una noche se me apasionó. Tocando su bandoneón en la orquesta de París. Viajó a Brasil un verano y en una función conoció una actriz. Ella canta en el cabaret, ella zamba en el carnaval. Y sabe lo que un hombre quiere, ella sabe muy bien curar ese mal. Ella canta en el cabaret, ella zamba en el carnaval. E sabe o que um homem quer, ela sabe muito bem curar esse mal Garota, mochacha, malandro do tango O amor sempre ronda por os camarines bebendo e fumando Garota, mochacha, malandro do tango O amor sempre ronda por os camarines bebendo e fumando No bar da esquina, charlando de prisa Um toque de pele se enciende, esse fogo enciende sonrisas Ele tá sangue tanguera, e a sol em suas venas O son do tiro, ela é uma araña, ele preso em sua tela O ritmo de amor, essas melodias Os corpos se abraçam, a sol da esperança, a sol de os dias O ritmo de amor, essas melodias Os corpos se abraçam, a sol da esperança, a sol de os dias Esa garota, mochacha, esse malandro do tango O amor sempre ronda por os camarines bebendo e fumando Esa garota, mochacha, esse malandro do tango O amor sempre ronda por os camarines bebendo e fumando Bailando na vida, com discos de púa Em calles perdidas, de gente sufrida, a luz da luna Al swing de la moda, flotando muito pura A música de Buenos Aires, o rio de Janeiro desnuda É toda alegria, tristeza sentida O samba está forte, o tango abriendo e cerrando herida É toda alegria, tristeza sentida O samba está forte, o tango abriendo e cerrando herida O samba está forte, o tango abriendo e cerrando herida Eu vou cantar em português a primeira parte Não, Paulinho Sim, dale Ah, recorro Esta versão de espanol a fez Jorge Drexler, meu amigo do Uruguai Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Pensar em te esquecer Pois quando penso em você É quando não me sinto só Com minhas letras e canções Com o perfume das manhãs Com a chuva dos verões Com o desenho das maçãs Com você me sinto bem Estou pensando em você Pensando em nunca mais Te esquecer Estou pensando em você Pensando em nunca mais Te esquecer Pensar que te perdí Porque se penso em ti eu sei Como eludir a soledad Com uma letra de canção Com uma letra de canção Com o perfume da tempestade Com o perfume da tempestade Com uma chuva no balcão Com uma manzana por provar Pensando em você Pensando em você Com uma letra de canção Com uma letra de canção Pensando em você Pensando em nunca mais Te esquecer Pensando em você Estou pensando em você Estou pensando em você Pensando em você Estou pensando em você Que não é de ir a muitos programas Imagínense para nós Que tenha venido acompanhado Por este grande e talentoso artista Más allá de ser brasileño Te respetamos Não, a verdade é que é um lujo incrível E lhes agradeço de coração Que estem aqui É muito bom Aplausos, aplausos En serio, estamos muito contentos De verdade Muito lindo, muito lindo Muito lindo Para que nós tenhamos esse privilegio Para nós são muito importantes E espero que sirva para que Os povos se unam Viva o portuñol Vamos ainda Algunos agradecimentos A Nico Cuño Kevin Hempel A Jawan Johnson Marina San Pedro A Valija Chica A Brak A Electrolux A Maruki Joyas A Buenas Artes Confiteria Que nos facilitaron Algunas cosas que realmente son importantes Y a Nico Luna de Munro Que nos mira siempre También un beso muy grande Dicho esto Nos vamos a despedir Con la música de estos dos cracks Genios Gracias de nuevo Y el cierre es suyo Gracias, nos vemos a ustedes Te vi Juntabas margaritas del mantel Ya sé que te traté bastante mal No sé si eras un ángel Un rubí Te vi O simplemente te vi Te vi Te vi Saliste Entre la gente A saludar Los astros se rieron otra vez La llave de mandala se quebró O simplemente te vi O simplemente te vi Y todo lo que digas Está de más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo En esta ciudad Vos ya sabes comprender Que solo un rato no más Tendrías que llorar O salir a matarme Te vi Te vi Te vi Te vi Y yo no buscaba a nadie Te vi Te vi Te vi Fumabas unos chinos en Madrid Hay cosas que te ayudan a vivir No hacías otra cosa que escribir Y yo simplemente te vi Me fui Me fui Me voy de vez en cuando a algún lugar Ya sé Ya sé No hacías grasa este país Tenías un vestido y un amor Y yo simplemente te vi Todo lo que digas está de más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo En la ciudad Oh, ya sabes comprender Te vi Te vi Te vi Te vi Te vi Y yo no buscaba a nadie E te vi, te vi, te vi, te vi E eu não buscava nada E te vi 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 E la noche se llevó Toda tu emoción Eu sempre estaré aqui Siempre a tu lado hasta morir Eu sou tu hermano del amor Hermanos del corazón Esa hora Eu sou tu hermano del amor Eu sou tu hermano del amor